E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Me perguntaram sobre esse híbrido aqui, a gente ligou Tem um vídeo aí no canal principal que vai sair sobre a ligação completa desse híbrido E alguém me perguntou no vídeo que eu fiz aqui sobre ele Um híbrido do Poemr, 2400W E algum usuário diz Esse híbrido é bom mesmo, eu tenho um E quando ele falta energia da concessionária que volta Ele não entra automaticamente na concessionária Fica descarregando aí meu banco de baterias por completo Será que todo híbrido desse é igual? Vamos fazer um teste aí para ajudar um amigo Para ver se o problema é do híbrido ou de alguma configuração da instalação dele lá Nesse momento aqui a gente tem essa lâmpada ligada aqui na saída do híbrido Veja, saída do híbrido Aqui é a entrada da concessionária que está sendo alimentada por 220V Já que ele é 220V É um híbrido com banco de baterias de 24V Está sendo alimentado aqui por esse banco de baterias Com disjuntor aqui de proteção Cada bateria aí 13V Nesse momento ele está funcionando em modo concessionária Concessionária alimentando a saída E carregando o banco de baterias Já que não tem placa solar ligada a ele Testezinho agora à noite A gente acabou de montar ele para mostrar aqui no canal E vai ficar funcionando também aqui no sistema E a gente vai fazer o teste que o amigo disse aqui Eu vou tentar dar um zoom negativo E essa lâmpada Eu vou puxar a concessionária Que alimenta o híbrido Ele vai acionar o banco de baterias E manter essa lâmpada funcionando Com a saída energizada E depois nós vamos reconectar E ele tem que voltar automaticamente Para o banco de baterias Ou para o banco de baterias Não, do banco de baterias para a concessionária Relembrando Está na concessionária Passa alimentando a saída E carregando a bateria Quando eu desligar a entrada da concessionária do híbrido Ele tem que acionar o banco de baterias Para manter o inversor funcionando Com a saída 220 E a lâmpada ligada Voltei A plugar aqui Voltou a energia da concessionária Ele tem que dizer Opa Vou botar para alimentar com a concessionária E cortar o banco de baterias E voltar a carregar ele Vamos lá Para esse teste Vou puxar aqui Faltou a energia da concessionária Manteve a lâmpada ligada Está usando aí A energia da bateria Agora Conforme o amigo disse Ele disse Quando volta a energia da concessionária Não volta Para a concessionária lá Fica usando o banco de bateria Até descarregar Vamos ver se é problema do inversor Da configuração dele Vamos religar aqui A concessionária Religamos Apitou Vamos ver se reconhece Vamos ver Está observando Já reconheceu a concessionária Já alimentou a saída direto da concessionária Ou seja Não é problema E o próximo passo Ele Carregar a bateria Novamente Voltou a carregar a bateria E alimentando Ou seja Não é problema Do híbrido Uma dica Que eu posso te dar É verificar A alimentação Aí de entrada O fio Veja Se você inverte A posição Da sua alimentação Aqui na entrada Da concessionária Porque as vezes Se você trocar O neutro A fase Da alimentação De entrada Ele pode Não reconhecer Vamos fazer um teste Eu fiz uma marcação Aqui A tomada Para cima Que aí Obedece O mesmo Padrão de entrada Fase E neutro Se eu inverter Eu vou inverter O padrão de entrada E aí A gente vai ver O que acontece Vamos lá Vamos desligar Para tentar resolver O problema do amigo Ver se é isso Desliguei A lâmpada Continua acesa Porque agora A bateria alimenta O inversor E agora Eu vou alimentar A concessionária Só que com a fase Invertida Onde era neutro Vai estar fase Onde é fase Neutro Ele apitou Vamos agora Ver se ele reconhece Reconheceu Da mesma forma Tanto de um lado Quanto do outro Aqui Voltou Tirou da bateria E voltou Para concessionária E passou a carregar A bateria O inversor híbrido É bom Aqui não tem Esse problema Não As vezes É só Na montagem Aí Companheira As vezes É só Na montagem Aí Amigo Verifique Direitinho E bote Seu híbrido Para funcionar Só se for Algum problema Aí Que apareceu No teu inversor Valeu Pessoal